Questão da Fundação Carlos Chagas FCC 2018 e ela diz assim Uma equipe de 25 trabalhadores foi contratada para realizar uma obra em 14 dias. Passados nove dias, a equipe só havia realizado três sétimos da obra. Opa, vamos parar a nossa leitura por aqui. Com essas informações da primeira frase, dessas duas primeiras frases, já dá para a gente criar a primeira linha da nossa regra de três, ok? Então, trabalhadores aqui eu vou chamar de operários, tá? Vou chamar de operários. Pois bem, a questão disse assim, uma equipe de 25 trabalhadores. Então, 25 operários já estão trabalhando. Repare bem que aparecem aqui, nesse início de questão, aparecem dois prazos diferentes, 14 dias e 9 dias. Aqui já temos uma pegadinha, por quê? Porque uma pessoa lendo de maneira mais apressada, mais precipitada, poderia colocar aqui 14 dias, já que a questão disse que os 25 trabalhadores foram contratados para realizar uma obra em 14 dias. Uma tendência inicial seria colocar 14 logo bem aqui. Só que com um pouco mais de reflexão, você vai ver que essas 25 pessoas trabalharam inicialmente, quantos dias? 9 dias. As 25 pessoas trabalharam só por 9 dias e com esses 9 dias de trabalho, eles realizaram uma parte da obra. Não fizeram a obra toda não, professor? Não, fizeram por enquanto apenas 3 sétimos da obra. 3 sétimos da obra. Ah, professor. Muito bem, vamos lá. Aí a questão continua dizendo o seguinte, o coordenador da obra decidiu que irá contratar mais trabalhadores com o mesmo ritmo de trabalho dos 25 que já estão na obra, para dar conta de terminá-la exatamente no prazo contratado. Opa, qual era o prazo contratado? Qual era? O prazo contratado era de 14 dias. Como já havia, haviam se passado 9 dias e aquelas pessoas, aquela equipe inicial não tinha chegado nem na metade da obra, aí o coordenador se preocupou e disse, puxa vida, para terminar nos 14 dias que estão originalmente contratados, eu vou ter que colocar mais gente aqui para trabalhar. Então vamos lá, vamos pensar no seguinte, o prazo total para a realização completa da obra tem que ser 14 dias. Se 9 dias já se passaram, então a equipe reforçada vai ter que fazer o restante da obra em quantos dias? Ah, professor, nos dias que estão faltando para completar 14. Se já foram 9 dias, 9 para 14 faltam 5. Ah, muito bem, então nesses 5 dias restantes, um número maior de operários, não sei quantos, temos que descobrir, vai ter que concluir, fazer o restante da obra. Não é a obra toda não, professor? Não, por que não? Porque uma parte dela já havia sido realizada. Olha lá, 3 sétimos já haviam sido feitos. Estão faltando fazer as outras 4 partes das 7 totais. 4 sétimos é a fração complementar de 3 sétimos. É a fração que expressa o restante da obra. Ah, muito bem. Será que é isso mesmo que ele quer saber, professor? É, ó. Sendo assim, o coordenador deve contratar o número mínimo de quantas pessoas, quantos trabalhadores? É o que nós vamos descobrir agora, ok? É o que nós vamos descobrir agora. Montamos a nossa regra de 3. Montamos a nossa regra de 3. Vejam que essa questão não é daquelas mais simples, daquelas mais básicas. Essa questão exige um raciocínio um pouco mais rebuscado. Tem que estar muito treinado para chegar na prova em condições de montar essa regra de 3 da forma correta e com segurança e sem gastar tanto tempo assim, tá? Então agora, o que a gente pode fazer? Vejam aí se é possível verticalmente simplificar os valores de alguma das colunas que não tem o x. Essa coluna aqui, ó. Número de dias. 9 e 5. Não dá para simplificar. Agora, olha aqui a coluna do tamanho da obra. 3 sobre 7. 4 sobre 7. Repararam aqui que o denominador é o mesmo? Sim, o denominador é o mesmo. Então a gente pode simplesmente ignorar o denominador. Por que, professor? Seria como se você estivesse pegando... Seria como se você estivesse pegando a fração 3 sétimos e multiplicando por 7. É como se a operação fosse essa, ó. Multipliquei por 7 aqui em cima e a fração 4 sétimos aqui de baixo, ó. Estou multiplicando por 7. Estou fazendo a mesma operação com os dois valores. E aí esse 7 aqui de cima corta com o 7 de baixo, ó. E os resultados são apenas os dois numeradores. Perfeitamente. Podemos fazer isso, então, ó. Estamos fazendo uma simplificação. Eliminando os denominadores que são iguais. É como se os denominadores agora fossem apenas um. Ah, muito bem. É como se os denominadores fossem agora apenas um. Então os valores ficaram 3 e 4, tá? Ficaram 3 e 4. Vou colocar um pouquinho maior aqui. 3 e 4. Ótimo. E agora, professor? Professor, só uma perguntinha. Se na hora da prova eu não tivesse visto essa simplificação que era possível, eu ia acertar a questão do mesmo jeito? Sim. Você ia acertar a questão do mesmo jeito caso não tivesse feito esta simplificação aqui que eu fiz, tá certo? E ia acertar a questão do mesmo jeito. Só serve aqui para facilitar com as nossas contas. Tudo bem? Agora, o que é preciso fazer nesse momento? A análise. Sempre comparando uma grandeza que não tem o X com a grandeza que tem o X para saber se são grandezas diretamente ou inversamente proporcionais. Ok? Diretamente ou inversamente proporcionais. Pois bem, vamos lá. Comparemos primeiro o número de dias, coluna que não tem o X, com o número de operários que tem o X. Para fazer um serviço qualquer em nove dias, são necessários 25 operários trabalhando. Para fazer o serviço em nove dias, são necessários 25 operários trabalhando. Agora, se eu quero fazer o mesmo serviço em menos dias, eu quero acabar mais rápido. Se eu quero fazer o mesmo serviço em menos dias, precisaremos de mais pessoas trabalhando. Olha o que foi que aconteceu. Diminuiu o número de dias, aumentou o número de operários para fazer o serviço. Diminuiu uma grandeza e aumentou a outra. Essas duas grandezas movimentaram-se em sentidos contrários. Então, eu venho aqui, na coluna que não tem o X, coloco o ID inversamente. Muito bem, agora vamos comparar a coluna do tamanho da obra com a coluna do X, número de operários. Para fazer, digamos assim, três partes da obra, para fazer três partes da obra, eu preciso de 25 operários. Agora, se eu quero fazer um tamanho maior da obra, uma parte maior, precisarei de mais gente trabalhando, mais operários. Para fazer um serviço maior, eu preciso de mais gente trabalhando. Então, aqui, aumentou uma grandeza, aumentou também a outra, coloquemos o D de diretamente proporcional. Ótimo! E agora, professor, agora que fizemos toda a parte intelectual da questão, vamos para o trabalho braçal. São três colunas, portanto, são três frações. A coluna que tem o X é que vai ocupar a fração mais a esquerda. Traga os dois valores para cá, o 25 sobre X. Isole a fração que tem o X das outras frações com sinal de igualdade. Vamos lá, continuemos. Esta segunda coluna do número de dias recebeu o ID inversamente. Portanto, esses dois valores terão as suas posições invertidas. O 9 que estava em cima, veio aqui para baixo. O 5 que estava embaixo, subiu, veio aqui para cima. E esta última coluna, do tamanho da obra, recebeu o D de diretamente. Então, as posições serão mantidas. O 3 vai continuar em cima. O 4 vai continuar embaixo. E essas frações à direita da igualdade serão sempre multiplicadas entre si. E agora, professor, dá para fazer alguma simplificação aqui? O 9, eu vou cortar com esse 3, dividindo todo mundo por 3. Aqui ficou 1 e aqui ficaram 3. Professor, será que dá para eu simplificar o 25 que está bem aqui, no numerador, do lado esquerdo da igualdade, com esse 5 que está bem aqui, também no numerador, só que do lado direito da igualdade? Dá para simplificar, sim ou não? Sim, você pode simplificar perfeitamente. Mas, professor, os dois valores não estão do lado de cima? Estão do lado de cima, mas estão em lados diferentes da igualdade. Um está do lado esquerdo do sinal de igualdade e o outro está do lado direito. Então, nós podemos simplificar sem nenhum problema. Vou dividir todo mundo por 5. 5 dividido por 5 fica 1. 25 dividido por 5 fica 5. E agora ficamos assim, ó. 5 sobre x é igual a 1 vezes 1 é 1. 3 vezes 4 é 12. Finalmente, vamos multiplicar cruzando. E aí teremos 1 vezes x, que é x, é igual a 5 vezes 12, que é 60. Então, repare bem, para terminar o restante do serviço, dentro daquele prazo, que estava estipulado originalmente de 14 dias, a equipe reforçada, x indica a equipe reforçada. A equipe reforçada tem que ter 60 pessoas. Precisa ter 60 operários trabalhando para concluir a obra no prazo que estava contratado originalmente. Só que já havia 25 operários trabalhando. Então, se eu preciso de 60 pessoas para concluir o restante da obra no prazo combinado, O coordenador da obra vai ter que contratar quantas pessoas? Será que são 60 mais 60? Não. 60 é o total. Já havia 25. Então, você subtrai. 60 menos 25. 60 menos 25 é igual a 35. Será preciso contratar mais 35 pessoas para terminar o serviço no prazo originalmente contratado. Marquemos, portanto, letra E, resposta da questão número 3.